Essa noite eu vou pra São Paulo E vou tentar a vida de cantor E vou deixando lá atrás o meu grande amor Que tanto me ajudou E essa noite eu vou pra São Paulo Vou tentar a vida de cantor E vou deixando lá atrás o meu grande amor Que tanto me ajudou Oh, Andréia, você me espera O ano passa depressa Oh, Andréia, em busca do meu sonho eu vou Você é meu amor Oh, Andréia, você me espera O ano passa depressa Oh, Andréia, em busca do meu sonho eu vou Você é meu amor Eita, música apaixonada Se apaixona não, hein É o magnata do Piseiro, seu menino Um alozão pra minha esposa Aldenora Silva, o nome dela Essa noite eu vou pra São Paulo E vou tentar a vida de cantor E vou deixando lá atrás o meu grande amor Que tanto me ajudou Que tanto me ajudou Essa noite eu vou pra São Paulo E vou tentar a vida de cantor E vou deixando lá atrás o meu grande amor Que tanto me ajudou Oh, Andréia, você me espera O ano passa depressa Oh, Andréia, em busca do meu sonho eu vou Você é meu amor Oh, Andréia, em busca do meu sonho eu vou E você é meu amor Toma, piseira, apaixonado Eu apaixono os corações, hein Wesley, seu Deus e milagre Sai gravando, cachorrão Chama o meu parceiro Gleison Teclas Sucesso é do Victor Meirem Você é pisado do GS Pra apaixonar seu coração Gol malvado, hein Tá com nós Simão E tanto que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber Gosto da traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Você foi incapaz O parceiro O parceiro Ramon do Corte Os meus parceiros Carmeirinho Tão junto É pra bater no paredão, hein E tanto que eu corri atrás Do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz Não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber Gosto da traição Porque eu Nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Estou indo embora Pra não voltar mais Essa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Eu tava de romance Eu tava de romance Foi tempo perdido Foi tempo perdido Foi tempo perdido Me chamava de bebê Me chamava de mozão Saindo com meus amigos Pense na decepção Tô solteiro e sem destino Alguém me chamava Alguém me chamava Bote no pincelho e sem destino Meu parceiro geral do paredão Tamo junto Música O parceiro levido Fim da deba para os meus primos Eu tava de romance Eu tava de romance Ai Loco iludido Sendo enganado Foi tempo perdido Eu tava de romance Loco iludido Sendo enganado Foi tempo perdido Me chamava de bebê Me chamava de mozão Saindo com meus amigos Pense na decepção Tô solteiro e sem destino Alguém me chama Por piseiro com resina Tô solteiro e sem destino Alguém me chama Por piseiro com resina Agora o pai tá on Online disponível Vou dar virote Pra tirar o prejuízo Agora o pai tá on Online disponível Eu vou dar virote Pra tirar o prejuízo Agora o pai tá on Online disponível Vou dar virote Pra tirar o prejuízo Agora o pai tá on Online disponível Eu vou dar virote No piseiro com resina Bora o parceiro Zé do Paredão Tamo junto, hein Cieto do Mercantil Tamo junto Meu parceiro Zé do Paredão Bora Cieto e Tegute Alessandro e Jogações Parceiro Alexandre Apostador Tá com nós, hein Eita piseiro bom, hein Essa é mais uma nossa Eu tô gostado Despovo se meter na minha vida E principalmente você Eu lavo o prato, varro, casa Ainda cuido da comida Faço tudo por você Eu tô cansado Despovo se meter na minha vida E principalmente você Eu lavo o prato, varro, casa Ainda cuido da comida Faço tudo por você E hoje eu vou beber E não quero nem saber Foda-se a mulher Foda-se você E se ela vier E ficar de BBB E hoje eu vou sair de casa E vou lá pro bar beber Hoje eu vou beber E não quero nem saber Foda-se a mulher Foda-se você E se ela vier E ficar de BBB E hoje eu vou sair de casa E vou lá pro bar beber Eu tô gostado Despovo se meter na minha vida E principalmente você Eu lavo o prato, varro, casa Ainda cuido da comida Faço tudo por você Eu tô gostado Despovo se meter na minha vida E principalmente você Eu lavo o prato, varro, casa Ainda cuido da comida Faço tudo por você E hoje eu vou beber E não quero nem saber Foda-se a mulher Foda-se você E se ela vier E ficar de BBB E hoje eu vou sair de casa E vou lá pro bar beber Hoje eu vou beber E não quero nem saber Foda-se a mulher Foda-se você E se ela vier E ficar de BBB E hoje eu vou sair de casa E vou lá pro bar beber Flávio C Desde Bahia Menino Tamo junto, hein Eita, meu parceiro Jackson Divulgações Alma de gato Nas teclas O que é o senhor 入 관련